Agora o bonde dá um rolê Agora o bonde dá um rolê É a gente Alô dos P do D&D Bota pra fuder e joga essa porra no YouTube Quebra tudo O bonde mais famoso Arquipota pra fuder Vai falar que não conhece os menores do SC Vai falar que não conhece os menores do SC Agora o bonde dá um rolê Agora o bonde dá um rolê Don't back, don't back, don't back, don't backume Bote, 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 bote Bot, 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 Bot... Esse é o cuspir, pode ver o mané? Claro que é, porra Agora o bonde dá um rolé É Gente Paquiar O bonde mais famoso Arquipota pra fuder Vai falar que não conhece os menor do STC Pode paquiar Vai falar que não conhece os menor do STC Vai falar que não conhece os menor do STC Paquio, paquio, paquio O bonde dá um rolé Não vai, não vai Não vai, não vai Bah Bote, bote Bote, bote Bote, bote Transcrição e Legendas Pedro Negri